Olha, desde o início de suas atividades no interior de São Paulo, a Canção Nova se preocupa com a evangelização infantil. E neste acampamento de carnaval, a atenção para com os pequenos não foi diferente. Um espaço na Chácara de Santa Cruz chama a atenção da criançada nesses dias. Evangelizar enquanto se brinca é a proposta do Espaço Kids, local destinado ao público infantil dentro da Canção Nova em Cachoeira Paulista. Nós brincamos com as crianças, fazemos gincanas para os maiores. Tem os brinquedos que são para as crianças menores, porque eles foram projetados para crianças menores. Depois nós fazemos um momento de música para todas as crianças, um momento de evangelização. O Guilherme veio de Itaperuna, no Rio de Janeiro, para passar o carnaval na Canção Nova e trouxe o filho e a sobrinha para se divertirem no espaço. As crianças se divertem aqui, é uma forma também deles se sentirem bem no ambiente religioso e quererem voltar mais vezes com a gente. O papai Vinícius também trouxe o pequeno Gabriel de 3 anos para fazer uma experiência diferente durante esse período. É a primeira vez que a gente vem para o retiro de carnaval e para a gente é uma graça muito grande, muito gratificante poder estar saindo das ruas e estar participando da igreja junto com Deus. O espaço aqui na Canção Nova funciona o ano inteiro, mas durante o acampamento de carnaval há uma programação especial reforçando o trabalho de evangelização junto às crianças. A gente faz os pais perceberem que não precisa muita coisa, é só ser presente, é participar com a criança. A programação do espaço é dividida em três turmas com no máximo 40 crianças e há algumas regrinhas para os pais deixarem os filhos no local. As crianças que vêm até aqui, se elas são maiores de sete anos, elas podem ficar sozinhas, ou se elas são menores, os pais ficam juntos, ou se a criança, por exemplo, é autista. Então sempre a gente pede que um adulto fique junto também. Tudo para garantir segurança e cada criança aproveitar ao máximo o espaço dedicado a ela. Achei muito legal, eu já vim aqui ano passado e achei muito, muito legal. Gostei muito, eu adoro aqui, mas tinha muito tempo que a gente não vinha, aí a gente resolveu passar o carnaval aqui.